Somos mulheres, né? Aí rola aqueles atritos, mas graças a Deus a gente sempre consegue chegar num fator comum e tenta não se matar tanto. Apesar de, em casa, a zoeira, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Vou entregar vocês até a forca, o início da forca. Gente, olha o tamanho da escada, que é o fim do túnel mesmo. É. Ó, posso dar? É tipo um time de futebol. Vocês têm que entrar unidas, beijar o gramado. Boa sorte pra vocês, viu? Vejo vocês no sucesso ou no Tietê. Bem-vindas. Só na entrada já fiquei arrepiada. Gostei, presença. Qual o nome de vocês, por favor? Eu sou a Nina. Eu sou a Dana. Eu sou a Dodô. Nós somos a banda Filosofia Reggae. Quando a gente era mais nova, eu tava com uns 13, 14 anos. E a gente vivia ensaiando. A gente ia entrar em algum concurso pra cantar. Só que a gente não saía do ensaio, viu? Então, muito tempo. A gente se preparou bastante. Filosofia Reggae. Filosofia Reggae. Vieram lindas. Me diz o que vocês escolheram pra cantar aqui hoje. A música que a gente vai fazer agora é uma música autoral da banda Filosofia Reggae. Essa música tem o mesmo tempo da banda, são 15 anos. Então, a gente quis chegar aqui com o pé direito cantando ela. Que o nome da música é Sentimento Bom. Então, vamos lá. O sol, a lua e as estrelas é tudo muito lindo. O sol no ar faz você dançar. Bonita melodia num tom. Eu canto livremente, relaxando a minha mente. A sol, o mar, podemos viajar. O mar, um banho pra comemorar. O mar, um banho pra purificar. Sentimento bom, palavra de irmão. Carrego dentro do meu coração. Toda magia e a sintonia. E um incenso pra purificar. O mar, um banho pra comemorar. Eu canto livremente, relaxando a minha mente. A sol, o mar, podemos viajar. O mar, um banho pra comemorar. O mar, um banho pra comemorar. O mar, um banho pra comemorar. Um banho pra purificar Filosofia reggae É isso aí Que banho purificou o X Factor Brasil Relaxou a nossa mente Eu posso falar Quando eu vi o nome Filosofia Reggae Eu falei, cara Eu tenho vocês no meu celular, cara Vocês chegaram aqui Eu falei, cara Mas eu não conhecia a cara de vocês É que na verdade todo mundo Ninguém concilia o áudio com a imagem O pessoal já escutou a música Mas não sabe que somos nós Vocês são maravilhosas Mas agora vai saber Eu conheço várias músicas Ai, meu Deus Eu tô emocionado em conhecer vocês Ó, já tem um fã clube aqui Quando a energia O astral Supera qualquer necessidade De observar a qualidade técnica Da pessoa Isso pra mim é o X Factor Vocês contagiaram Vocês chegaram na vibe aqui Eu arrepiei Vocês estão prontas Obrigada, obrigada Vamos votar, então Começando pela Aline Que eu não tenho certeza Então, eu posso conhecer assim As pessoas assim, abraçar e tal Ela é muito fã, gente Desculpa, tá? Vem, vem, vem Correu pra abraço, Aline Atenção Prazer, conheci você Muito obrigada Prazer Gente, eu só escuto no casa, cara A gente já sabe disso, Aline A gente vai fazer uma foto A pessoa, né Sim, meu sim Meu sim pra vocês Muito bem Gi Sim gigante pra vocês Vicky Sim, meninas lindas Obrigada Quatro sims Parabéns Obrigada Obrigado você Sejam bem-vindos Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal E siga a gente em todas as redes sociais Pra não perder nada do X Factor Brasil Gostou desse vídeo